Eu preciso encontrar um lugar legal pra me dançar E descabelar Tem que ter um som legal Tem que ter gente legal Se veja barata Um lugar onde as pessoas Sejam mesmo a subir Um lugar onde as pessoas Sejam rostas E superchapadas Um lugar do caralho Sejam rindo pelas ruas de São Paulo Eu quero achar alguém pra mim Ou alguém tipo assim Que bastinho de ver me falar É assim, deverá tomar E mudar De ter uma sangue espelhos Um lugar onde o alguém Tornarão mais felizes Um lugar onde as pessoas Sejam rostas E superchapadas Um lugar onde as pessoas As pessoas E tem que ter um lugar onde as pessoas As pessoas Aventos A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos